Esses artistas pontuais, como você falou, que vem um a cada 10 milhões, vem um que você não consegue identificar as referências. Sim. É muito louco. João Gilberto, você não consegue identificar o antes dele. É, muito doido. Porque ele próprio era diferente dele antes dele, né? De virar o João Gilberto. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Ele cantava com voz plena. As pessoas às vezes nem sabem disso. Antes dele entender a viagem da bossa no violão dele, pra ele poder compor a voz com o violão. Você inspirou ele de alguma forma, né? Ah, ele, bom, dizem, eles falam que ele foi pra uma fazenda, sei lá, enfiou dentro de um banheiro, ficou lá dias. E aí, eu lembro que o Menescal me contou isso. Ele falou que o João respondeu pra ele que, assim, em vez deles ficarem fazendo a batida inteira do samba no violão, ele pegou um elemento do samba, que é o tamborim, e fez a batida do tamborim no violão. Então, a mão direita dele é... Deu o tamborim.